Uma pesquisa mostrou que 25% das pessoas mais pobres deixaram de comprar comida para conseguir pagar a conta de luz. Maria Luiz está desempregada, sobrevive do Bolsa Família e de alguns bicos que faz como faxineira. O dinheiro mal dá para bancar as despesas básicas como água, gás e alimentação. A conta de luz está atrasada. Ou a gente come ou a gente paga a conta de luz. Não tem outra forma. Quando apaga a luz aqui é terrível. Esse fundo é terrível. Não enxergar nada. Entre as famílias mais pobres do país, seis em cada dez estão com as faturas de luz atrasadas. O dado está numa pesquisa que avaliou o impacto da conta de energia elétrica no orçamento doméstico dos brasileiros. Embora a conta de luz comprometa metade do orçamento das famílias como um todo, o peso é maior entre os mais pobres. 25% das pessoas das classes D e E deixam de comprar comida para quitar os gastos com energia elétrica. Por isso, a metade dos entrevistados afirma que se houvesse uma redução no valor da tarifa, usaria o dinheiro para comprar alimentos. O peso da conta de luz no orçamento é maior entre as pessoas negras. 68% estão com a conta atrasada. A taxa de inadimplência cai para 31% entre os brancos. Também existem diferenças regionais. As famílias do Norte e Nordeste são as que mais têm a renda comprometida com gastos energéticos. Existem alguns projetos de lei tramitando no Congresso nesse sentido e um deles propõe a isenção do pagamento da tarifa de uso da distribuição. Que as famílias do Cade Único, de baixa renda, portanto, elas não paguem a tarifa de distribuição. Elas paguem pela energia que elas consomem, mas não pelo sistema e pela infraestrutura de distribuição, que pesa muito. Isso poderia trazer, pelos nossos cálculos, uma economia de 50% até 59% na conta de luz das famílias mais pobres. 57% dos entrevistados na pesquisa afirmaram que a tarifa social é insuficiente para reduzir o peso da energia no orçamento das famílias. No Brasil, 16 milhões de moradias têm o benefício que oferece descontos na conta de energia. O subsídio é bancado por quem paga a conta de luz. Na previsão da reforma tributária que está em regulamentação, há a possibilidade de a gente devolver 50% desse recurso da taxação sobre energia para essas famílias mais pobres. Então, isso sendo regulamentado é uma possibilidade de reduzir a pressão desse gasto na renda das famílias mais pobres.